Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Muita noite de amor Com cura e remédio, uma vida noturna Com a flor da noite em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul Mas é que quando a noite vai se agonizando O clarão da autora Os integrantes da vida no todo Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Nozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Cantei essa música Cento e cinquenta De um vez Da minha vida É por isso que você está rico Desse jeito rapaz Eita amor Mas é que quando a noite vai se agonizando O clarão da aurora Os integrantes da vida no todo Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saio de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Essa senhora Essa senhora Você me pede na cara Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele vestido Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Nunca foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo Do meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve Grudado Em nosso sol E quando a gente ama E não vive E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se Apagam-se as luzes Lembrei Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve Grudado Em nosso sol Cuidado 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 E ao ver O avião Subir Num espaço Subir Não vai chorar Também Deixe que eu chore Sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Já comprei passagem Para ir embora Só me desce agora Apertar-te a mão Se já me trocaste Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui Mas não Levo comigo Este amor desfeito Solidão despeito E cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Vou deixar quem amo Nos braços de outro Ao chorar Lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver O avião Subir No espaço Subir Não vai chorar Também Desde que eu choro Sozinho A dor dos espinhos Se a vida tem Se a vida tem A dor dos espinhos Que a minha vida tem A dor dos espinhos E a minha vida tem E ao ver O avião das nove O avião das nove O avião das nove Pra me avisar Eu sei que eu estou Enchendo o sal Mas porto Bebo Fica chato Valente Tem toda razão A dor dos espinhos A dor dos espinhos A dor dos espinhos Me avisa Deixar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só me deixa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite Me deite no chão Me deite no chão Pega o colchão Pega o colchão velho Pega o colchão velho Pega o colchão velho Se deite Esparrama no chão Esparrama no chão velho Para que começar Tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar Mais motivo pro povo Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho E o nosso romance Precisa parar Por favor te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por esse mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém E que conformadas São os espinhos Que a vida tem No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Já sofremos Já sofremos Por esse mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém E que conformadas São os espinhos Que a vida tem Fique conformada Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez Enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão Sem gozo Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Destramenta Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi Minha razão Dação Bebe Essa Comigo Saideira Da solidão Tô Bebendo Mais que Eu Fala Mesmo Tento Esquecer Mas não tem jeito Oh Desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez Enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão Sem gozo Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Destramenta Essa Soledão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi Minha razão Dação Bebe Essa Comigo Saideira Da solidão Oh, coração Coração De quem ama É mais fraco Que o vidro Vira e mexe Tá quebrando Se não for correspondido O coração De quem ama Tem sempre a parede fina É feito casca de ovo Transparente Igual cortina O meu coração É desse coração Que rasga à toa E de todo remendado Por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços bate por ela O coração De quem ama É mais fraco Que o vidro Vira e mexe Tá quebrando Se não for correspondido O coração De quem ama Tem sempre a parede fina É feito casca de ovo Transparente Igual cortina O meu coração É desse coração Que rasga à toa E de todo remendado Por amar uma pessoa Ai, 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 ai Meu coração tá pisado Metade bate no tempo Metade bate atrasado Ai, 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 ai Meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços bate por ela